Policiais da equipe Malhas da Lei aqui de Caruaru foram até o distrito de Sapucarana, fica na área rural de Bezerros, onde prenderam o Emerson Calisto da Silva, tem 30 anos de idade. O que aconteceu foi o seguinte, o Emerson acabou sendo preso por força de um mandado de prisão e essa bronca é violência doméstica. Maria da Penha, ele acabou agredindo a companheira há alguns tempos, aí você pode até se perguntar, companheira, como é que ela está com ele se ele a agrediu outrora? É verdade, eles passaram o tempo brigados e tal, e aí voltaram as boas, estão morando juntos, desistisse dessa arenga com a nega velha, né Emerson? E apoio, mas batendo no batinhão. Mas ela disse que tu desce duas louvraduras, né? Desce dois burros nela. Batinhão, de maneira alguma. E o que foi que aconteceu? Não. Só foi a arenga só, de boca somente. E hoje é onde é que eu estou? É, tem que ganhar-se de presente aí, o par de pulseira de Roberto Carlos. E a boi, presídio agora. Ai, doido, bicho. Mas o processo continuou, você passou um tempo separado dela, né? Sim, ela tirou a denúncia, mas não comparei-se no fórum, né? Aí agora estou descendo para o presídio. De ordem a gota serena, bicho, agora perder essa liberdade. Perdi, e fazer o que, né? Tem que cumprir a lei, né? Diga, mas não perder a mulher, né? Não, a mulher é para ter perdido, né? É, era para ter perdido. Pois é. Mas é assim. É, aí você voltou para ela porque gosta dela, sua companheira, mãe de seus filhos. É, mas não era para ter voltado. Quanto tempo de convívio? Com ela? Sim. Passei três anos. Três anos, primeira bronca de Maria da Penha? Primeira bronca, não, teve outra, mas a outra foi besteira. Ah, mas deu, Maria da Penha também, né? Deu, mas foi besteira. E agora, você acaba sendo preso, da outra vez, foi preso também? Fui, mas fui liberado, fui libertado. Liberado na delegacia mesmo? Ou passou pouco tempo no presídio? Audiência de custódia. Ah, foi liberado no dia seguinte, né? É. O que você teria a falar para as autoridades que vão analisar a sua situação amanhã na audiência de custódia? O que você teria a dizer? Abra seu coração. Para ter pena do cabra, né? Também, né? Trabalhador aí, situação. Trabalho em quê? Em roça. E lá tem muito plantio de tomate? Tem. Trabalhando plantio de tomate também? Tem muito hortaliça também, né? Tem. Trabalho aí, a tua atividade por lá? Atividade. Teria algo a falar para a tua esposa? Eu queria que ela não fizesse essa covardia, né? Ela fez covardia contigo, foi? Feio. Mas tu não batesse na bichinha? Não, bati não. Só maltratou? Maltratou, só isso aí, só. Mas vai continuar com ela? Deus me livre, meu. Já está decidido, né? Já está decidido. Pode pegar o beco? Pode pegar o beco, não quero ver. O que eu quero ver é só o meu menino. Acabou, sim. Pois é. O menino com ela? Oi. O teu menino com ela, é? Tenho o menino com ela. Qual a idade do garoto? O garoto? Está com cinco anos. Patrícia Maria da Silva é o nome da miserável. Da tua ex. Já é ex, né? É. Mas ainda está sentindo o cheiro dela. Acaba de chegar aqui na delegacia. Mas não. Já estou na delegacia, acabou. Literalmente, chave de cadeia. Chave de cadeia, aí. Sem futuro. Sem futuro, a situação aí. Então, Solange, pode partir. Pode pegar o mijado? E pode ir embora. Você não vai se arrepender, não? Só manda um abraço agora para minha mãe, hein? Sabe, para a grande bezerro. Canta também, não? Não. Minha mãe... Meu celular está lá. Diga ela aqui, guarde meu celular. Minha mãe, guarde meu celular aí. Eu pensei que tu ia dizer à tua mãe que tu amava ela. Tu está preocupado com o celular. Estou. O celular foi caro. Foi? Paga as quantas dele? Quase dois mil contas. Pois é. Bom, o Emerson, ele já tem alguém em vista já para investir depois de sair do presídio? Oi? Solange já era, né? Patrícia Maria já era. É, Patrícia, né? Mas já tem alguém em vista já para investir? Tem. Quando sair? Eu não sei quando é que eu vou sair. Será que ela vai querer um ex-presidiário? Eu vou saber. Pois é. Bom, ele foi trazido aqui para a delegacia de plantão de Caruaru, né? O Emerson Calixto da Silva e amanhã será apresentado na audiência de custódia. Vamos ter pena de tu? Eu vou saber que vão ter. Pois é. Então está aí mais um trabalho da equipe Malhas da Lei aqui de Caruaru. As imagens são de Luiz Henrique, repórter. Mas eu mesmo me entreguei. Adelson Galvão, que os entregassem aí. Eu me entreguei na delegacia. Já tinha mandado. Não, foram lá à minha procura, né? Aí eu não estava. Estava dando uma volta. Aí os policiais aí, uma outra policial, chegaram lá. Aí deixei ele não aparecer. Diga ele que o compareceram que é melhor para ele. Aí eu fui na delegacia mesmo. Aí perguntei, disse que não tinha mandato. Aí depois chegou esse mandato. Aí eu digo, pronto, estou presente. Nunca mais tu deixa de cumprir um chamado da justiça. É verdade. Eu deixo de atender, né? Eu fui chamado para o Flora e não compareci. Agora chegou esse mandato de prisão aí.